O que é isso? O que foi? Nada. Terminamos aqui. O que faz por aqui? Precisamos conversar, Jeroboão. Nos conhecemos? Crucial Nebate. Prazer, Kimã. Muito prazer. Se você me dá licença, um instante. Ah, claro. Com licença. Então? O que você quer, Kimã? Eu vou direto ao assunto. Você vai se comprometer ou não com a Shira? Mas já? É que, Kimã, nós estávamos nos conhecendo ainda. Não foi o que pareceu. Eu tenho um profundo respeito pela Shira. É ela que, às vezes... Ela, às vezes, o quê? Ela se esquece. Que não vive mais a vida que... Você sabe. Realmente, não é muito fácil se envolver com uma mulher que já esteve com outros homens. Mas faça como eu fiz, Jeroboão. Então, casa-se com ela. Ela vai se sentir segura e não vai mais precisar da atenção de outros homens. Obrigado, Kimã. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Obrigado por entender, Jeroboão. Eu me preocupo com ela. Pelo que sei, a Shira já passou por tanta coisa que nem vale a pena a gente falar aqui. Ela precisa de alguém que ela pode deixar. Você sempre foi um amigo, Kimã. Obrigado. Com licença. Meu filho! Eu me chamo assim aqui. Me desculpe. Tudo bem. Então, vai se casar. É melhor. Eu tinha as minhas dúvidas, mas... O que mais tem razão. Dúvidas? É que ela já foi prostituta. Interessante. O quê? Irônico. Só isso. Por quê? Nada. Fala. É que sua mãe também era prostituta quando eu a conheci. E aí, tal, Zabud? Boas lembranças? Sim. Boas lembranças. Foi aqui que eu recebi tudo de bom que eu tenho na minha vida hoje. Bom dia. O povo continua receptivo. Assim como na época do seu pai. É. Você fala isso porque você não estava aqui uns anos atrás. Mas sim. As pessoas estão receptivas. Faz tudo parte de um processo, mas a gente chega lá. Tudo bem? E como foi a sua noite de volta a Jerusalém? Eu senti muita falta da Tamar. Ué. Então, por que você não traz ela para morar aqui? Não. Não, eu prefiro que ela fique lá com as crianças. Longe da cidade. É mais seguro. Por que você diz isso? A vida é mais simples no campo. Eu e a Tamar podemos dar mais atenção para os nossos filhos lá. Conhece? Sim. Ela e as outras três são minhas esposas. Mas foi só uma aliança que eu fiz com Edom. Eu não as tomei e... Eu nem sei o nome dela. Para falar a verdade de nenhuma delas. Como está sendo a dinâmica da mim? Eu só fico com a Abizag. Com ela e com a Nebiseth. Você sabe como é que é? Sei. Que os seus olhos olhem direito. E que as suas vistas se fixem no que está diante de você. O que foi, Salomão? Não é nada. Azaf. Ei, Salomão. Eu preparei uma música nova. Quando você puder, passe lá no palácio para eu te passar a melodia. Claro. Com maior prazer. Bom, eu vim fazer os meus sacrifícios. Ah, eu posso auxiliá-lo. Obrigado. Obrigado, Azaf. Eu mesmo sirvo ao rei. Por favor. O Azarias me deixou responsável por tudo hoje. Com licença. Olá. Olá. Você trabalha aqui? Sim. Eu sou levita do tabernáculo. Olha, que interessante. Desculpa que eu sou nova na cidade. Você me explicaria como funciona? Claro. Por que não, né? Bom, aqui é a Arca da Aliança de Deus. As pessoas que desejam oferecer um sacrifício, suas ofertas a eles, elas trazem até aqui o portão. Nós selecionamos, fazemos os preparativos e depois oferecemos em nome delas no altar. Olha. É. Assim como era feito na época de Moisés, nós fazemos hoje. Só que em breve não ofereceremos mais os sacrifícios aqui. E sim no templo que o rei Salomão irá construir. Por nosso Deus. Obrigada. Esse projeto é um projeto que um pouco... Obrigada. Não tem nada. É Mazahabi, Nandir. O meu nome é Mazahabi. O que foi, Salomão? Você está com medo da sua esposa? Não é medo. Eu só estou tentando evitá-la. Por que você casou com ela, então? Eu já te expliquei. Foi só uma aliança. Zabud e Edom existem quatro príncipes. Se eu me casasse com apenas uma filha de um desses príncipes, eu teria mais guerra do que paz. Que foi, na verdade, o meu intuito inicial e principal. Na verdade, o único. Me pergunta alguma coisa, por favor, rápido. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Fala. É, na maio. Na maio. Ótimo. Tem notícias. 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 Obrigado.